O Brasil vai ter um novo Código de Processo Civil e o maior desafio é agilizar o andamento dos processos na Justiça. A reportagem é de Cristiane Galvão. O direito penal e o civil possuem um código, um método que diz quais procedimentos devem ser seguidos por todas as partes envolvidas no processo. Magistrados, advogados e partes de uma ação, todos integram esse sistema. O Código Civil foi reformado recentemente. Agora vem aí um novo Código de Processo Civil. Formulado por uma comissão de juristas, convocada pelo presidente do Senado Federal, o anteprojeto da nova lei deve chegar até abril do ano que vem, nas mãos dos parlamentares. Até lá, o cidadão brasileiro e todos os interessados nessa nova mudança podem contribuir. Para este juiz que integra a comissão, a discussão participativa ajuda a evitar um número excessivo de emendas parlamentares que possam prejudicar a essência da proposta. Se o anteprojeto for discutido amplamente pelas classes jurídicas, pela população, por todos é que interessam a matéria, quando chegar no Congresso vai ser mais fácil de ele andar. A jurista e relatora do anteprojeto explica que o novo Código vai ajudar a sistematizar uma série de reformas promovidas nos anos anteriores. O Código de Processo Civil foi reformado ali, ali, aqui, nos pontos de estrangulamento da prestação jurisdicional. E, de fato, o que acabou acontecendo foi um código meio desorganizado, que não tem a cara de um sistema. Aqui falta, portanto, organicidade. O Código de Processo Civil, diferente do que a maioria das pessoas imagina, trata de tudo. Só não cuida do direito penal. Demarcação de terras, tributos, negócios, casamento. Como atuar nesses processos está lá no Código. Mas essa abrangência, aliada aos diversos mecanismos permitidos para fazer valer o direito do cidadão, acabam deixando o sistema moroso. Nós temos os embargos de declaração, que cabem de toda e qualquer decisão, interlocutória ou decisão final. Nós temos apelação, que é um recurso que cabe de uma decisão terminativa, de primeira instância. E aí nós temos agravos de instrumento, que são recursos de decisões interlocutórias. Nós temos recurso especial e recurso extraordinário, que são interpostos para o STJ ou para o Supremo, dependendo da ofensa, matéria, infraconstitucional ou constitucional. Como simplificar esse caminho e, ao mesmo tempo, assegurar todas as possibilidades de defesa? Nenhum advogado, quando contrata uma determinada causa, ele não pode, ele não tem condição de quantificar quantos recursos ele vai interpor. É quase como um cheque em branco que se dá para o cliente. Vamos interpor quantos recursos forem cabíveis e necessários. Eu, como advogado, eu sempre penso que eu tenho que defender o direito do meu cliente. Quanto mais recursos houver, melhor. Eu, como juiz, eu quero não trabalhar menos, porque realmente eu não acredito nisso. Eu quero trabalhar com mais tranquilidade, porque se eu estiver sobrecarregado, se eu estiver submerso sob zilhões de processos, eu não vou conseguir dar aos processos a atenção de que eles são merecedores. Interesses diferentes unidos pelo mesmo objetivo. Há boa prestação jurídica, processos mais rápidos. Mas, para quem é um estudioso no assunto, o processo de construção do novo Código de Processo Civil é alvo de críticas. Até então, todas as comissões foram feitas pelo Ministério da Justiça, havia um amplo debate com a sociedade, havia participação muito mais expressiva da comunidade acadêmica e agora o Senado, que não é um palco técnico, é um palco político, resolve convocar uma comissão dando o prazo de seis meses e a comissão já se propôs a fazer melhora em alguns pontos do processo. Ora, se melhora em alguns pontos do processo, ninguém pode ser contra. O que nós temos que alertar a sociedade é que ela não tem a expectativa de uma reforma profunda. Há anos, se reclama por uma reforma profunda para que as coisas passam a ser de outra maneira. Ninguém mais confia em maquiagem. E no final, o resultado vai depender de um esforço conjunto. Todo mundo tem que ceder um pouco, sem prejudicar as partes, o direito de defesa, a autonomia do juiz, o direito dos advogados, do Ministério Público, dos defensores, em relação aos seus clientes. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o presidente da comissão, que vai criar o novo Código de Processo Civil, ministro do STJ, Luiz Fux. Obrigada pela presença aqui no nosso programa, ministro. Eu é que agradeço o convite e estou sempre à disposição para os esclarecimentos sobre as novas leis e os julgados também do nosso tribunal. Ok. Ministro, por que a necessidade de mudar o Código de Processo Civil? Nós temos um volume muito expressivo de demandas. Então, a primeira reforma que se realizou foi uma reforma tendente a criar instrumentos capazes de enfrentar esse volume de processo. A criação de um novo Código de Processo Civil tem outra ideologia. A ideologia é de que nós não tenhamos esse volume de processo. Então, nós estamos imaginando uma série de instrumentos capazes de racionalizar o trabalho da justiça no sentido de reduzir mesmo a possibilidade de processos inúmeros para o Poder Judiciário no afã de dar essa presteza, essa agilidade que a prestação judicial reclama e, ao mesmo tempo, tornar um processo mais simples, menos formal. Essa mudança vai conseguir diminuir, agilizar os processos, dar mais celeridade? Bom, a finalidade da criação de um novo Código é exatamente criar instrumentos diversos dos que foram criados até agora. Por quê? Porque não se pode negar que todas as reformas pontuais que foram realizadas até então foram reformas de excelência. Foram reformas capazes de enfrentar essa gama infindável de recursos, como os recursos repetitivos, a repercussão geral, a força da jurisprudência. Sucede que, com tudo isso, nós continuamos tendo 250 mil processos. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é criarmos instrumentos capazes de fazer com que um processo faça, às vezes, desses 250 mil. Então, ao invés de nós termos 250 mil processos para julgar, nós vamos ter um processo cuja decisão terá um espectro que alcance 250 mil pessoas. Ministro, é possível adiantar quais seriam os principais pontos desse novo Código? Bom, a comissão foi instalada e ela fará a sua primeira reunião no dia 30, quando então seus componentes levarão as suas ideias. Mas, por exemplo, e falando isso individualmente, porque a comissão ainda não aprovou nenhuma dessas ideias, mas há uma tendência muito grande de se tornar como regra a coletivização dos litígios. Assim, por exemplo, se há ICMS no Brasil inteiro, em todos os estados, se há ISS em todos os municípios, se há imposto de renda em todo o território nacional, a ideia é transformar num processo em que se discute base de cálculo, se discute o fato gerador, se discute as hipóteses que devem incidir naquela tributação uma única vez, e que esse processo sirva de paradigma para todos os outros estados. Uma outra ideia é eliminar uma série de incidentes do processo que dão margem a recursos itinerantes. Antes de julgar, ele, por exemplo, ele produz 10 decisões de processo. Dessas 10 decisões de processo, cabem 10 recursos. Ao final do processo, nós tínhamos 100 recursos num só processo. Então, a proposta também, uma proposta que faz parte da ideologia do Código, é exatamente reduzir esses incidentes e, consequentemente, reduzir o número de recursos. Ministro, quais o senhor acredita que sejam os principais pontos de divergência que devem ser discutidos? Eu acredito no seguinte, como houve uma divisão por matérias e também há a possibilidade de que os componentes desses subgrupos possam, evidentemente, interferir, ainda nós não temos um panorama da visão das divergências que possam surgir. Mas, evidentemente, que elas surgirão, faz parte da dialética do direito, isso. E a comissão está aberta a todas as divergências. Nós criamos a estrutura da comissão, nós vamos ter uma página própria da comissão para receber sugestões de todas aquelas pessoas que atuam no segmento jurídico e, sem prejuízo, a comissão vai oficiar a todos os tribunais, vai oficiar a todos os segmentos que operam na área judicial, juízes, tribunais, promotores de justiça, procuradores, procuradoras da fazenda, advogados da União, defensores públicos, etc. E também nós vamos, evidentemente, depois de um trabalho já pronto, vamos ouvir a opinião máxima do Supremo Tribunal Federal, que fará um controle prévio da constitucionalidade desse novo trabalho do Código de Processo Civil. Ministro, e uma das consequências dessa mudança do Código pode ser a diminuição? Esse vai ser o escopo maior do Código, é a diminuição de processos, a diminuição de recursos, a possibilidade de os juízes poderem decidir imediatamente de acordo com a jurisprudência predominante, porque não tem sentido você relegar a parte, a vitória da parte, para a última instância quando já se sabe qual é o pronunciamento do Tribunal Superior. Então, é importante que o próprio juízo possa adotar o pronunciamento dos tribunais superiores, porque se a justiça é hierarquizada nesse sentido, é importante se obedecer às decisões dos tribunais superiores. Ministro, muito obrigada por dar esses esclarecimentos aqui para a gente. E quando o Código ficar pronto, a gente espera o seu retorno. Nós debateremos com muita franquia aqui na TV Justiça, recebendo perguntas dos telespectadores, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada, ministro. Eu que agradeço. Boa sorte.